Um trágico acidente na Serra do Mutum, na BR-116, entre os municípios de Jaguacuara e Jequié, na Bahia, resultou na morte de um caminhoneiro nesta quarta-feira, 10 de abril. O acidente aconteceu por volta das 16 horas. A Aldecer Fernandes Júnior, de 32 anos, estava dirigindo um caminhão baú câmera fria, que se envolveu em uma colisão com pelo menos outras seis carretas. A Aldecer era natural de Francisco Beltrão, no Paraná. O corpo dele será transladado. O motorista tinha dois filhos, um menino de 13 e uma menina de 5 anos. O trecho da BR-116, na Serra do Mutum, é conhecido por sua alta periculosidade. Vários pedidos locais foram feitos pela duplicação da via, incluindo um vídeo publicado pelo prefeito de Jequié, Zé Coca, nas redes sociais, cobrando medidas de segurança. Outro motorista morreu após a carreta que ele dirigia tombar em um trecho da BR-116 Norte, no Portal do Sertão, trecho que liga Santa Bárbara à Serrinha, na região Cisaleira, também na Bahia. A vítima foi identificada como Heloísio Muniz de Souza. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da madrugada da última terça-feira, 9 de abril. A pista ficou parcialmente interditada até o início da tarde. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o DPT, Departamento de Polícia Técnica. O motorista transportava peças automotivas. Por causa do acidente, a carga se espalhou na pista. Equipes da PRF, Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local do acidente.